Olá, continuando aqui a sequência dos vídeos dos Dream Killers, hoje eu vou falar sobre uma crença que possivelmente está presente aí na sua vida, que é aquela sensação de que o sucesso do seu projeto não vai durar por muito tempo. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor em Noma Digital. Hoje estou falando aqui da África do Sul, na reserva de Pilanesberg National Park Animal, onde a gente pôde fazer alguns safários, estamos aqui no hotel que se chama The Palace, resolvi fazer mais um vídeo aqui na continuação da sequência sobre os Dream Killers. E essa crença funciona mais ou menos assim, pô Ian, eu já dei um gás fudido, já fiz um esforço tremendo para chegar na posição onde eu estou, no meu projeto, no meu novo trabalho, nesse novo relacionamento, e eu não sei se eu vou conseguir manter esse nível, né? Porque muita gente fala que chegar lá no topo é fácil, mas manter-se no topo é muito difícil. E realmente, se você continuar pensando dessa forma, provavelmente você vai começar a se auto-sabotar nessa jornada aí de manutenção. Então, quanto mais positivamente você pensar nas técnicas e nas estratégias para você continuar evoluindo na sua vida, mais facilidade você vai ter para conquistar novas etapas aí no caminhar. E o problema é que tem muita gente que foca nas soluções de curto prazo, nos atalhos espertos, na malandragem, naqueles quick fix, né? E isso, na verdade, é apenas uma ilusão, porque quando você passa por uma transformação realmente importante na sua vida, uma mudança de mindset, um despertar de consciência, são mudanças que vão para a vida inteira, para o longo prazo. Você não pode pensar apenas no curto prazo. Obviamente que a cada etapa você tem que estar olhando ali para tudo que você deve fazer no curto prazo, mas sempre com a visão e com a direção muito clara do que você quer conquistar lá no final. E quando você passa por uma jornada profunda aí de autodesenvolvimento, de despertar de consciência, você dificilmente vai regredir. Você só tende a evoluir constantemente, porque a cada etapa que você vai conquistando nesse autoconhecimento, nesse mergulhar aí na sua vida e na sua melhor versão, você só tende a sempre conquistar algo a mais. É como se você pensasse no autodesenvolvimento como algo em constante construção. E você só vai building blocks, né? Tijolinho após tijolinho, chegando a uma consciência cada vez mais elevada do equilíbrio entre seu corpo, mente, espírito, sobre uma série de técnicas. E para dar um exemplo, vê se você conhece alguém que começou a meditar todos os dias e de um dia para o outro falou, não, não quero mais. Parou, não está me ajudando. É pelo contrário, essa pessoa vai começar a meditar mais tempo, vai começar a participar de retiros de 10 dias, vai começar a ter um despertar aí para novas etapas de uma consciência respiratória, corporal, que antes ele não tinha atingido. Então, isso em várias áreas da vida. Então, quando você chega lá no seu patamar do seu business, do seu relacionamento, do seu propósito, da arte que você descobriu ali, do seu trabalho, você só tem que continuar estudando, praticando e se desenvolvendo para conseguir elevar esse seu projeto para um próximo nível. E dessa forma, você vai perceber que quanto mais você estuda, mais conhecimento e prática que você adquire naquela iniciativa, naquela frente, mais viciado você vai ficar no seu autodesenvolvimento e na busca de sempre um patamar maior. Porque assim, você vai ter aquela sensação de plenitude, de felicidade, de bem-estar, de positivismo, cada vez maior na sua vida. Então, não tem por que você diminuir. Agora, obviamente, isso vai demandar bastante força seu, bastante trabalho, não vai ser simplesmente, cheguei lá e agora eu posso assistir TV, sentar no sofá e deixar a vida passar. Você vai, continuamente, ter que se esforçar para não só manter, mas sempre elevar o seu nível. Mas uma vez que você tem essa consciência, pode ter certeza que você não vai dar passos para trás, mas você tende sempre a se elevar e a buscar uma melhor versão sua a cada dia. E é isso aí. Espero que tenha curtido mais um vídeo aqui na sequência dos Dream Killers. Lembre-se que o sucesso, se você já atingiu e está com preocupações sobre como mantê-lo, não se preocupe, porque se você desenvolver um mindset de aprendizado constante na sua vida, você vai conseguir cada vez mais elevar o seu projeto, o seu estado de espírito, o seu relacionamento, o seu trabalho para novos patamares. Então, dê o gás, estude bastante, sempre se ponha em movimento, não entre na zona de conforto, porque dessa forma, você não terá nenhum problema em manter ou superar o sucesso. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários outros vídeos nessa pegada. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar nesses links. Dessa forma, a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre possíveis crenças que estejam aí na sua vida e como você pode fazer para superá-las e viver com mais sentido, mais propósito, mais liberdade aí a sua vida. Beleza? Até a próxima!